O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falta um Full só Falta só o Full, viadão Já achei, já convidei Já convidei-se Hum Hehehe Ah, ele é um snipista Também insisto, com os personagens tudo upado já O Full vai arregaçar Eu gostei disso! Ooooooooooooooooooooooo! Ai-hah-hah-hah-hah! Cara, aí o ult desse carinha aqui é da hora. Achei ele. Eu sou morto! Bom... Já tá todo mundo aqui, excelente! O furo não vai poder entrar, porque Tá tendo feira na casa dele, né? É Deixa eu olhar as missões que tem pra fazer Pra gente pegar alguma aqui Missão secundária Vamos pegar essa secundária aqui primeiro Bora Na tela da TV no meio desse A gente vai se ver Na rede grobo Na rede grobo Na grobo, eu só falo grobo Grobo Preciso de munição mesmo Que nem no vídeo do Fabio Assunção Que vergonha Com a toda grobo Caralho, é aqui mesmo Eu tô brisando O céu mal olhado Tô brisado Já entro já no ult Ele ficou morto Matante Puxou alavancão aqui Ué Ah, tá Tá embaixo É, se você viesse pra cá Seria bom que a gente usa Ah, o elevador é só pra descer Não sobe mais Ah não, sobe sim Cadê? A elevação de novo Vem É Puta geen E aí, caralho! E aí, cara! E aí! Nem balança! Nem balança! Né? Espero que você tenha tido seus shots! É... Deixa eu ver aqui... Ah, tem um escudo um pouquinho melhor para mim. Está sem escudo aí, Odinson? Não, não. Estou com um, mas... É meio paia. Ahn... Tem esse aqui, 295. Bem feito! Agora, se puder voltar para Lylesburg, nós puderíamos ver sobre o que vai sair deste gláceiro frígido. Pega o tuto mesmo. Bom, deixa eu... Deixa eu já acoplar o escudo aqui já. Pronto. E... Tem que... Tem que terminar a missão lá no tiozinho, ó. Bora! Da hora que pode saltar daqui de cima. Verdade. Mas eu vou descer de elevador. Ah, tá. Você é mais... Mais culto. É. Ah... Nossa... Tudo cera sistema. Tudo cera sistema. É. Rapaz, eu acordei meio dia zoado Não de ressaca, mas eu tava zoado Também, eu tô com sono Muito sono, cara Ó, upou, hein Aqui não apareceu Você gostaria de fazer uma batalha com um Midget riding Piggyback em um Bullymong? Se a resposta é sim, por favor proceed para a Southerna e defete o Midgetmong por mim Se a resposta é não, você está triste, mas eu não decidi falar com você, padre Tá na sarrada no ar, velho? Não, sarrada no ar Calma, eu já tenho que voltar, velho Já, é mais fácil ficar um do outro lado lá, tá ligado? É Um belo caminho, hein Puta, eu ia falar, se ele consegue pular em cima do outro Né? Cadê o Foo, velho? Com o patrae, isso que que é? Que que o Foo mais faz? Trola Foo é o diferentão É o jogador dinâmico Isso São jovens dinâmicos Jovens dinâmicos Mano, como minha casa é gelada, velho Aqui hoje até que tá quentinho, mas à noite, cê é louco Isso aqui tá muito gelo, velho Isso aqui tá muito gelado, cara Tô usando até minha alpargatas Pra esquentar o pé, velho Porra, sério, mano Alpargatas é coisa de gente raiz Agora, se fosse croque Não, croques é confortável, mano Cês já colocou um daquele, mano Mas, é feio, mas Mano, é muito confortável Vale a pena, velho Só tá falando isso que o Edu usa Não, mano, eu já usei, já Experimentei, é muito confortável, velho Eu achava que era zoeira, né Uma frescurinha assim e tal Mas, mano, é muito confortável Descer a serra Vai ter que pular, descer eu morro mesmo Eita Pessoal, foca em mim, né Caraca Cê é o principal Cê é o cara principal Cê é o Leonardo DiCaprio No Titanic Até me senti importante Pensei que o Fui ia ficar pra trás Olha que interessante, mano O planeta tá sendo destruído ali em cima Já foi, na verdade, né Opa Bala Bala Matei Ah, viado Se abaixou Pronto Já entra matando Só ficou na backline Oi, mãe Eu vou pegar depois Tá bom Ah, eu resetei já Só que não tá Não está indo pra configuração principal É isso Acho que é só bateria isso aí Eu não sei se tem película Porque aqui é uma película de vidro Ó Tchau Tchau Tchau